O mandado de prisão expedido pela Central de Custódia e Flagrantes foi cumprido pela delegada Silviane Tenório. Segundo ela, o depoimento de uma das vítimas foi decisivo. O Elvis foi decretado a prisão preventiva dele, porque no caso da última vítima, ela o reconheceu sem sombra de dúvidas. Elvis Brito Ribeiro, de 35 anos, foi preso na noite de quarta-feira, sob a suspeita de aliciar duas adolescentes no bairro Teotônio Vilela. Mesmo o conjunto habitacional, onde foram registrados três casos de estupro e o ataque a uma mulher que reagiu e colocou o suspeito para correr. Eu quero pegar o cara, que é o estrupador de lá, seu Roma, que mora lá, eu quero pegar o cara, eu quero mostrar o cara, eu quero arrancar a cabeça dele, do cara que vai estupar essa mãe lá, eu vou arrancar a cabeça dele. A mãe do suspeito fez plantão na porta da delegacia, à espera de informações sobre a prisão. Ela não acredita que o filho tenha envolvimento nos crimes. Ele bebe, tem a bebedeira dele, tem a desavença dele com a esposa dele, mas fora esse outro tipo de comentário, ninguém nunca viu falar, porque tem o quê? Mais de 30 anos, 45 anos que eu moro na Vila Nova, aqui em Imperatriz. E ele nasceu e se criou lá, e nunca ninguém viu envolvimento dele, ele bebe, bebe, bebe as cachaças dele, discute com a esposa dele, entendeu? Eu falo que não fui eu, do dia do acontecido, dessa mulher, eu não estava lá, eu estava na casa da outra mãe aqui na redenção. Na delegacia da mulher, ele foi levado para a unidade prisional de ressocialização do Parque do Buriti, onde vai ficar até a audiência de custódia. Obrigada.